O time da Gtop passou, passou pra ali, tá dando muita bala, jogo fino, jogo fino, não tem problema Ali o Reade tá metendo muita bala, acabando entrando um anil e um gulchis Oh, yeah, 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 me chamou na DM, me pediu meu estilo Desculpa aí cara, isso é style de rico, com a pampo, se esse é o bolo No fim de uma bala, tá bala, já te deixou rir, vira o bolo de bala Cê fala, tô sós com beat estilo, não anjo descalço Ah, calma aí, o malucão, pô Tô na Granada Uuuuh Tarei do fundo do poço, nego, todos sabem eu sou o melhor de Belford, roxo, nego Uh, muita capa que não sai que eu tô, é que meu tempo falha em grana, se quer fome eu te dou Yeah, nego sabe o que querer o estilo, diretamente tá baixado, eu tô ficando rico Yeah, minha chave tá ganhando aquilo, eu tô comprando tudo isso, nego, eu nem preciso Yeah, nego sabe tudo, para, dude shot, desenha e dropa numa bala Uou, tão linda porque tá baixada, joga o leite nela, deve ser porque ela é gata Yeah, só eu chamo ela de falsa, se falar de ensino é nego, eu te encho de bala Uou, então nego sabe você, para, pra droga não é comigo é cara